Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar pra vocês como conseguir habilitar Miss Fortune e Prestígio. Então se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante. É o seu like, engajamento e principalmente a inscrição, que me mantém trazendo as novidades pra vocês no YouTube. Então se inscreve mesmo. A Miss Fortune e Prestígio está na loja mítica custando 125 essências míticas. A forma onde você conseguir as 125 essências míticas é gastando 440 reais comprando 25 cápsulas ou gastando 525 reais comprando 112 baús do Mestre Artesão. Outra forma, essa mais barata, é você comprando o passe Curte das Fadas, que vai chegar no dia 23 de março e vai custar 1.650 RP. Depois você junta 2.200 emblemas e troca pelas 125 essências míticas pra habilitar Miss Fortune. Aí vocês vão me perguntar, vai dar tempo de farmar 125 essências míticas nesse passe? A Miss Fortune e Prestígio vai sumir da loja no dia 31 de março? Pois no dia 31 de março é quando essas cápsulas de Spec Eternos vão sumir? A resposta é que, de acordo com a Riot, teremos do dia 23 de março, início do passe, até o dia 20 de abril, data que a Miss Fortune vai sumir da loja, pra farmar 125 essências míticas. Então aguarde a chegada do passe Curte das Fadas, compre ele, junte os emblemas pelas essências míticas e depois pegue a Miss Fortune. Deixa aqui um comentário pra eu ficar sabendo do que você acha da Riot ter liberado um mês pra farmar a MF. E se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve no canal. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!